Anderson Gustavo Torres. Anderson Torres ocupou posição privilegiada em duas esferas federativas em momentos cruciais para desenrolar das ações e omissões que culminaram no 8 de janeiro de 2023. Como ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, entre os dias 30 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2022, teve ascendência sobre diversos órgãos de segurança pública, maiormente a Polícia Federal e a Polícia Aldoviária Federal, subordinadas a seu ministério. No dia 1 de janeiro de 2023, assumiu o posto de Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, posição que havia ocupado anteriormente entre os dias 1º de janeiro de 2019 e 29 de março de 2021. Observa-se, portanto, que Anderson Torres era uma das autoridades públicas que mais possuía conhecimento a respeito das ameaças golpistas, especialmente durante o período depois das eleições presidenciais de 2022. Este relatório demonstrou cabalmente que, em vez de combater as ações criminosas que culminaram na violação ao prego dos três poderes da República, Anderson Torres aderiu subjetivamente à vontade de Jair B.C. Bolsonaro na Intentona Golpista. Em 23 de junho de 2023, Anderson Torres, então ministro da Justiça, tentou cooptar peritos criminais da Polícia Federal para produzir eventuais elementos probatórios contra a segurança das urnas eletrônicas no mesmo dia em que Jair Bolsonaro publicava conteúdos questionando a segurança do pleito eleitoral, anunciando que a eleição sem voto impresso seria fraude. Os peritos criminais, ao revés, concluíram que as urnas eletrônicas eram seguras em relatório produzido, fato que é dolosamente obtido pelo então ministro e pelo então presidente da República. No dia 29 de julho do mesmo ano, em live realizada para apresentar supostas provas de fraude eleitoral, ao lado de Jair Bolsonaro estava Anderson Torres. Na live foram apresentados vídeos de supostas irregularidades ou fraudes que teriam ocorrido durante o processo de votação de eleitores de Jair Bolsonaro, todos desmentidos. Em 17 de junho de 2022, Anderson Torres, no cargo de ministro da Justiça, enviou ofício ao TSE, indicando que utilizaria programas próprios para fiscalizar as urnas eletrônicas. Logo depois, a DTEC-PF negou que se tivesse desenvolvendo software para auditar o sistema eletrônico de votação. No dia 26 de outubro de 2022, Anderson Torres discutiu com cinco parlamentares a possibilidade de adiamento do segundo turno das eleições presidenciais, em virtude da denúncia posteriormente refutada de que teria havido manipulação de propagandas eleitorais via rádio. Enquanto o ministro da Justiça foi diretamente responsável pela realização das blitzes na região Nordeste no segundo turno das eleições presidenciais, objetivando dificultar o trânsito dos eleitores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o Silvio Neivasques, na época diretor da Polícia Rodoviária Federal, teve conhecimento e atuou dolosamente para que as operações rodoviárias fossem realizadas de forma como foram. Anderson Torres teria solicitado à delegada da Polícia Federal, Maria Alencar, então diretora de inteligência do MJ, que elaborasse um boletim de inteligência com informações de primeiro turno para investigar suspeitas de compra de votos. Uma das solicitações foi o mapeamento de municípios em que houveram mais de 75% dos votos para qualquer dos dois candidatos que foram ao segundo turno. Em depoimento ao APF, o servidor responsável pelo boletim, Cleberson Ferreira de Paula Vieira, disse que Maria Alencar solicitou que fosse impresso apenas o resultado referente ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, indicando os municípios em que teria conseguido mais de 75% dos votos, a maioria na região Nordeste. Em reunião do Conselho Superior da Polícia Rodoviária Federal, em que foi proibido o uso de telefones celulares, Silvidei Vazquez dissera que haveria policiamento direcionado no segundo turno das eleições. Na mesma esteira, Anderson Torres se reuniu com superintendentes da APF, sendo um deles o delegado da Polícia, Leandro Almada. Segundo este servidor, Torres solicitou reforço de policiamento no segundo turno para a realização de uma operação conjunta com a PRF. No dia do segundo turno das eleições, foram realizadas dezenas de operações da PRF na região Nordeste, que não haviam sido realizadas no primeiro turno, e em contrariedade à decisão proferida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Posteriormente, no dia 10 de janeiro de 2023, em virtude de investigações conduzidas pela Polícia Federal, foi encontrada uma minuta de golpe em sua residência, devidamente posicionada em móvel de um dos cômodos, armário dentro de uma pasta com símbolos do governo federal, com símbolos do governo federal, juntamente com outros bens pessoais, como fotos de familiares e imagens religiosas, em que pese a alegação de Anderson Torres de que sequer tinha conhecimento a respeito do documento ou que ele seria logo descartado, os fundamentos não se revelam críveis, isso porque o documento estava devidamente colocado em posição de fácil acesso, próximo a bens pessoais, que certamente não seriam igualmente descartados. Só quero fazer aqui um adendo em relação a essa minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres, ela é exatamente uma minuta diferente de todas as demais que circularam, que inclusive é que estava de posse do Mauro Cid, seria uma minuta mais exclusiva essa aqui do Anderson Torres. Enquanto secretário de Segurança Pública, a posição que ocupou logo depois da saída do cargo do Ministério de Ministro da Defesa, obviamente possuía informações privilegiadas, obtidas de diversas fontes e difundidas por órgãos integrantes do SISBIN, de que havia ameaças aos edifícios públicos dos três poderes. Esse fato é corroborado pela nomeação de Marília Ferreira Alencar, ocupante de cargo de alto relevo do Ministério da Justiça durante sua gestão, como sua subsecretária de Inteligência e de Segurança Pública do Distrito Federal, em que, pese às informações alarmantes que chegavam por diversos canais, inclusive por meios oficiais, de que haveria atos violentos no final de semana, do 8 de janeiro, Anderson Torres embarcou em viagem antecipada de férias para os Estados Unidos, coincidentemente ou não, onde também estava Jair B.C. Bolsonaro, juntamente às vésperas da intentona golpista. Em depoimento à CPI da Câmara Legislativa do DF, Fernando de Souza Oliveira, então secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, afirmou que não houve qualquer reparto de informação ou transição no período. Aliás, Fernando de Souza Oliveira sequer havia sido nomeado formalmente para o cargo, pois não havia sido publicada sua nomeação no Diário Oficial do Distrito Federal. Assim, Anderson Torres deve ser responsabilizado pelos crimes descritos no artigo 288, Associação Criminosa, 259, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, e 259M, Golpe de Estado Código Penal, por aderir subjetivamente às condutas criminosas de Jair M.C. Bolsonaro e demais indivíduos em seu entorno, colaborando decisivamente para o desfecho dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. E, enquanto superior hierárquico de Silvio Neivasques, também deve ser responsabilizado pelo crime no artigo 259 do Código Penal, por ter participado do alunosamento das blitz verificadas no segundo turno das eleições presidenciais da região Nordeste, com o claro intuito de dificultar o exercício do voto.